Transcrição e Legendas Pedro Negri Logo mais às 10 horas da noite ou 22 horas Para você que está chegando agora, terça-feira, o programa Palavra Aberta, a JUSP, presidente Enzo Dias As nossas entrevistadas de hoje, a professora Cintia Aires, que é mestre em Direito Médico e especialista em Direito Médico e mestre em Bioética A professora Silvia Cristina Sampaio, mestre em Direito do Trabalho É com ela que nós começamos esse segundo bloco, professora Silvia Cristina Então, nós vamos ter agora um Congresso de Direito Médico Mas antes que eu peça que você coloque para todos os nossos telespectadores sobre esse Congresso Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tema, professora Cintia O seu tema nesse Congresso que eu achei muito interessante A relação médico-paciente na era dos conflitos, como devemos evitá-los Porque é bom que toda a sociedade saiba, tanto os profissionais da área de saúde Como também, de certa forma, a sociedade possa estar compreendendo uma melhor maneira de mediar, talvez Poderia nos brindar um pouco com a sua fala? Claro, professora Silvia Nesse Congresso a gente foi convidado para falar sobre várias temáticas que envolvem essa área Da relação médico-paciente, do direito médico como um todo, do direito à saúde E ao convite do Moisés, eu pensei em falar um pouco sobre essa questão da relação médico-paciente na era dos conflitos Então, hoje a gente sabe que nós vivemos a era dos conflitos Hoje tudo é conflito É tanto que se fala muito em mediação, que se fala muito em conciliação Que se fala muito em métodos alternativos de resolução de demanda Inclusive já conversamos e abordamos aqui no programa diversas vezes Então, por que não levar essa questão da gestão de conflitos, da mediação dentro da relação médico-paciente? O que eu vou abordar no Congresso é que, hoje o médico, ele precisa estar preparado para uma nova formação O médico, ele vai estar preparado hoje para lidar com conflitos dentro do seu consultório e dentro do seu hospital, da sua clínica Uma vez que nós estamos vivendo esse mundo onde as relações estão cada vez mais líquidas Estão cada vez mais impessoais Então, o médico de hoje já não é mais o médico de antes A gente falava do médico de cabeceira, que conhecia toda a sua família Que ia para a sua casa, que almoçava na casa dos seus pais Onde você conhecia ele, tinha feito o parto da sua mãe, o seu parto, o parto dos seus filhos Então, era um médico que tinha uma proximidade maior com o paciente E hoje a gente sabe que não funciona dessa forma em sua grande maioria Lógico que não é uma regra geral Por diversos fatores Nós temos entre eles, um principal fator, é a questão de um terceiro que fica nessa relação médico-paciente Que são os planos de saúde Então, hoje, muitas vezes, o paciente procura um médico não por conta da sua expertise Da sua qualificação, ou por conhecer aquele profissional Ele procura um médico que é conveniado daquele plano de saúde E aí ele vai atrás daquele médico, porque o plano de saúde dele tem aquele médico credenciado E aquela relação acaba sendo uma relação um pouco mais fria Uma relação onde não existe uma intimidade, onde não existe uma troca Muitas vezes não existe uma confiança, nem por parte do médico, nem por parte do paciente E isso, como consequência, pode ser um fator preponderante para um futuro conflito Uma vez que não existe empate entre as partes, não existe um processo de comunicação adequado Muitas vezes o médico não ouve o paciente, assim como o paciente também não ouve as instruções Que o médico passa para ele Então, hoje a gente precisa preparar esses profissionais da área de saúde Com uma formação, com um olhar diferenciado Um olhar para a pessoa do paciente E fazer com que ele possa trabalhar esse processo de comunicação para o paciente Fazer com que o paciente seja ouvido, seja escutado E fazer com que ele consiga prosseguir com seus deveres também Porque a gente fala muito que o médico tem a obrigação de fazer o tratamento De explicar aquilo que o paciente tem Da mesma forma, o paciente também tem deveres que precisa seguir E se ele não segue esses deveres, consequentemente, não vai ter um êxito no tratamento Então, no Congresso, a gente vai abordar essa questão da relação médico-paciente Nós vamos ter um painel onde nós vamos debater essa questão Não só da relação médico-paciente na área dos conflitos Como também falar um pouco de compliance na área de medicina Que vai ser com o Dr. Tertes Rebelo, do Rio Grande do Norte Nós vamos ter também outras temáticas que serão abordadas por outros profissionais Como a questão da documentação médica Que é muito importante num processo que envolve a relação médico-paciente Ou que envolve o direito médico como um todo Então, esse vai ser dando um gostinho Que seria o que a gente ia tratar na palestra No Congresso de Direito Médico Que vai acontecer aqui em Teresina Mas, novamente, antes da gente tratar do Congresso de Direito Médico Então, assim, dentro da sua expertise, dentro da sua experiência Para poder mediar essa relação Seria interessante, então Seria uma nova área para o profissional jurídico Atuar preventivamente em relação a essa demanda de direito médico? Sim, sim É importante que hoje os hospitais, as clínicas, os médicos Tenham uma conscientização de que deve-se trabalhar muito na prevenção Então, a gente fala, eles próprios falam que é melhor prevenir do que remediar Nós também, como profissionais do direito, damos esse conselho É melhor prevenir do que remediar Então, é importante que eles tenham esse olhar, essa visão Para a gestão do conflito Então, o médico, o administrador hospitalar Ele precisa ter esse olhar diferenciado Como nós vamos evitar um futuro conflito com aquele paciente Com aquele familiar Com aquele fornecedor de produtos de serviço na minha clínica Então, é importante que eles tenham esse trabalho De prevenção, de gestão, de gerenciamento de risco Aí entra o complice Aí entra uma assessoria jurídica especializada Que possa levantar quais são os pontos Que estão aqui em risco Dentro daquele hospital, daquela clínica Ou da própria conduta e atendimento daquele médico Em relação ao seu paciente Então, é muito importante que eles tenham essa conscientização De trabalhar a gestão, de trabalhar a prevenção E não só se preocupar quando a demanda já existe Quando o processo já chega e bate as portas Do seu consultório, da sua clínica ou do seu hospital Então, assim, do mesmo jeito Nós estaríamos também nos relacionando Com os planos de saúde Com os demais profissionais Da área de saúde Tais como você já citou A parte dos enfermeiros, fisioterapeutas Todos eles deveriam estar buscando Então, esse acompanhamento Essa expertise nessa área Pois então, agora que você já começou a nos colocar Sobre o Congresso de Direito Médico Quando ele vai acontecer? Quais os dias? O local? Os profissionais que estarão aqui Trabalhando conosco? Eu estarei lá, com certeza Para poder aprender Então, quais seriam esses profissionais Que estariam lá para poder A gente estar aprendendo um pouco mais Sobre Direito Médico e Hospitalar? Muito bem O Congresso vai acontecer aqui na cidade de Teresina Nos dias 3 a 5 de dezembro No auditório do Tribunal de Justiça A inscrição é só São só 2 kg de alimento não perecível Que serão doados para uma instituição De caridade escolhida pela organização do Congresso E o Congresso, esse ano Vai trazer grandes nomes Do Direito Médico Hospitalar E do Direito à Saúde Então, nós vamos ter a presença Do Ministro da Saúde aqui no dia da abertura Que vai tratar a respeito Da questão da saúde do Brasil como um todo Nós vamos ter palestrantes Renomados na área do Direito Médico Como o professor Eduardo Dantas E o professor Marcos Coutre Que são referências nacionais E internacionais na área do Direito Médico Autores de grandes obras Como o Código de Ética Médica comentado Quem é da área conhece bastante Essa obra do doutor Eduardo Dantas Nós vamos ter palestrantes também do Brasil todo Que vai trazer e vai fazer essa troca de informações De como os processos funcionam Em cada estado Então nós vamos ter, como eu já falei O doutor Tertes Rebelo do Rio Grande do Norte Nós vamos ter o doutor Diogo Júlio Que é de São Paulo Que vai trazer parte relacionada A relação médico-paciente A publicidade e propaganda na área da medicina Nós vamos ter também uma parte voltada Para o Direito à Saúde Então nos primeiros dias do Congresso Nós vamos tratar a respeito do direito à saúde Judicialização da saúde Medicamentos Nós vamos ter um bloco no Congresso também Que vai trazer a respeito de inovações tecnológicas Na área da medicina E como também na área do direito Então é um Congresso Onde a gente vai ter uma interface Entre direito e medicina E onde a gente vai ter grandes profissionais Realmente da área do direito médico Aqui em Teresina Ano passado o evento já foi uma referência Esse ano ele já entra para o calendário Nacional dos grandes eventos Relacionalizados ao direito médico Então para vocês terem ideia Só no primeiro dia Nas primeiras horas de inscrição Nós tivemos mais de 100 inscritos E a maioria deles não era aqui do Piauí Era de fora Porque eles já sabem dessa programação do Congresso E vão vir para cá debater Então quem tiver interesse Pode fazer a inscrição através do site Vou só pular aqui o site Para não passar errado para os telespectadores Qual é o site Mas é congressomedjurpi.eventize.com.br Então você pode acessar Fazer sua inscrição No dia a gente vai estar recebendo Os dois quilos de alimento não perecível E participar desse Congresso Desse evento maravilhoso Que tem como apoio O Tribunal de Justiça do Estado Do Piauí O próprio Conselho Regional de Medicina Vai estar lá também Apoiando a gente Com palestrantes Que também são do Conselho E vão estar debatendo A respeito dessa temática Então a gente conta com a participação De toda a sociedade E de todo o meio médico Acadêmico E de direito Para que a gente possa debater Essa área tão importante Com certeza E eu vi também aqui Colando no Digamos aqui Que eu também Tive a curiosidade De dar uma olhada Em todos os palestrantes Que nós vamos ter um tema Bem interessante 30 anos da Constituição Federal Avança e desafios Do Poder Judiciário Na concretização Do direito de justiça Com o doutor Antônio Oliveira Que é juiz Justamente aqui do TJPAUI E aí assim É dentro Dentro da sua também Experiência Que você tem Na área de direito médico Como você acha Que está aqui no Piauí Essa demanda Como está Essa relação do Estado No que tange A essa situação Dos processos judiciais Bom Aqui no Piauí A realidade Assim como no Brasil todo As demandas Vêm aumentando Também Relacionadas a questões De saúde Como um todo Busca de medicamentos Internações hospitalares Tratamentos médicos Todos esses também Vêm aumentando Números de procedimentos De processos Aqui no Piauí Em busca Dessa questão Da saúde Então vocês vão ver Que vai ser um congresso Bem atual Os palestrantes Estão realmente São palestrantes Preparados Gabaritados Com bastante experiência Que vão mostrar Para nós Aqui do Piauí E também Para as pessoas de fora Que vão participar Como é que anda Hoje a área Do direito médico Hospitalar Então é um congresso Imperdível Onde nós Todos devemos Estar aí Nos inscrevendo Tanto os profissionais Da área jurídica Como também os profissionais Da área de saúde Para que a gente Possa estar Preventivamente Buscando Soluções alternativas Em relação A todas essas demandas Do direito médico Hospitalar Reitero novamente Também o convite Para que Toda a sociedade Possa vir assistir Antes só de encerrar Gostaria de informar Que a gente também Vai ter o lançamento De um livro Nesse evento Vai ser uma obra coletiva Onde nós vamos ter Vários profissionais Da área do direito médico Falando sobre Essa questão Direito médico hospitalar As suas interfaces Os principais tópicos Que é organizado Pela OAB Tocantins Na presença Do seu presidente Da comissão de direito médico Doutor Felipe Que vai estar aqui também Fazendo parte do congresso E trazendo o lançamento Dessa obra coletiva Para quem quiser adquirir Muito obrigado então Professora Cintia Especialista em direito médico E mestre em bioética Pela participação Aqui no programa Palavra Aberta Eu que agradeço Agradeço a presença De todos A participação aqui Junto com meus colegas Advogados Estamos à disposição Professora Silvia Cristina Sampaio Vice-presidente da JUSP Mestre em direito do trabalho Também agradeço A professora Cintia Vai ser presidente de honra Do congresso De direito médico E estamos aqui Novamente Para colaborar Muito obrigada Novamente A você Gesso Ser professora Cintia Sempre é muito bom Estar aqui na JUSP E contribuir Aqui na TV Assembleia Na JUSP Tentando contribuir Em relação ao desenvolvimento E a cada vez mais O conhecimento jurídico Obrigado O programa Palavra Aberta A JUSP de hoje Fica por aqui Voltando na próxima Terça-feira O programa Palavra Aberta Aberta tradicional Sempre de segunda A sexta-feira Horário Duas e meia da tarde Horário alternativo Da reprise Dez horas da noite Vinte e duas horas E eu aguardo vocês Tchau 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 Tchau